Aí, você tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não fica triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela compra. Link na descrição. Rapaziada, continuando nossa sériezinha aqui caindo com gente de outros países. Agora caímos com os chineses. Provavelmente estão aqui no Brasil. Eles vêm pra cá pra treinar com outros times, essas paradas, né? E provavelmente, mamamos. Oxi, o Win fala, te dou a minha palavra, mamam. Ó, que lindo, promete. Eu perguntei aqui pra galera, o que que vem da China, tá ligado? Do nada, vírus. Tá bom, tá bom, vou aguentar não. É, eu acho que tipo, eu não sei porque, eu fico olhando os caras jogando, chinês, coisa assim. Os caras parecem que jogam ruim, velho, não jogam bem. É, Lula. Você diz, quem for? Pergunta e se não pergunta pro barco. Como assim, Evra? Eu não entendi. Tá elogiando o Cola? Tá, não entendi nada agora. Se ele não ficar de babá, tem que ficar de babá pra mim, cara. O Chuchu que sempre me cresce, ó que delícia. Alisou, cresceu, velho. Nossa, esse Clint toma, esse Clint toma muito. Tá bom, tá bom, desiste, desiste, não vou aguentar não. Então vai, vai lá, você é deusa, é isso aí. Ó a Masha aí. Tentado salvar a Cola, mas tô muito lento. Só vai ter Masha, né? Vem inspirar, vamos, vamos. Vem inspirar, mas peguei assistência, tá bom, valeu já. Meu Deus, velho, acho que esse aqui é complicado demais de enfrentar. Não sabe enfrentar seu próprio bem? É óbvio, olha o dano dessa coisa. Isso, cara. O moleque que inspirou, velho, quem joga quer ser de personagem. O cara que dá que o personagem tem que ser banido nesse jogo, né? Fecha. Você tá sabendo o combo do win já pra causar mais dano? Como assim? Tipo, antes de lutar você vai com a 2, já com a primeira ativa, tá ligado? Já estuna ele, causa dano com a primeira. Aí depois você... Ah, vai saber, né? Aí você luta. Você tá... Eu tô aprendendo toda hora se encontrar mais. Usando o petrificante de lutar, cabaço. Vem no base, rapidão. E aí, mama, beleza? É mema, 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 mema. Não corre não, macho. Morri, velho. E aí, Adrian. Adrian, 3-0, Adrian. Vamos colaborar. Vamos colaborar. Ah, o Daruf tá com 3 ki, ó, amigão. De onde que me tirou essa outra ki, ó? Não corre em mim, né? Neite, corta. Mais duas é sua. Ah, metei que o cara tá me focando. Eita. Nossa. Cliente tá... Cliente tá... Severamente... Coldido. Boa, Evan. Bota ele pra correr mesmo. É, se bom que você tá crescendo também, né? É, mas aí... Convê mesmo que o 1-1 contra o Daruf, ele com as 7 mares... Eu, particularmente, acho que não vou aguentar, não. Bom, ficou elas por elas, rapazes. Tá, beleza, beleza. O segredo é aguentar tudo, velho. Não juro, isso foi mal, Evan. Desculpa. Ela tá na cola, pode falar, velho. Eita, Priola. Nossa. Cuidado aí. Pior que ele, eu acho que você não vai solar, não, viu, Adrian? Nem adianta ficar lutando nele, mano. Como você fez essa botinha aí... Tenta rotacionar, atirar jungle e pegar minions, tá ligado, né? Pô, ele tá forte demais, ele não sai da minha toa aí. Ele acabou de errar minha toa, olha o dano desse aqui, velho. Olha o dano disso. Já vou deixar, vou descer agora o minion. Olha a toa, esse aqui é agivar. Ele morreu? Tá jogando muito recuadro, ele sabe que eu solo ele. Ô, Evan, você tem que vir logo, então eu vou morrer. E o dano dele não tá brincadeira, não. Vai, vai. Tá bom, zoe o flash, não dá pra... Já toro o flash, né? Já toro o flash. Faz não, faz seu nome. Só que ele tá muito forte. Boa, moleque. Boa, moleque. Jogou muito. Jogado no seu minion, eu vou tentar puxar esses minions pra levar a torre. Ah, não dá, velho. Vai cair mais uma torre, velho. O jogo em PT BR, infelizmente, cara, infelizmente. A galera não gostou do Sayanara. Já meteu pro Dança, eu acho que não é ganho ainda, tá? Ah, vem brincadeira, eu acho que não é ganho ainda. Não dá pra virar, pô. Acho que o jogo nem tá tão, deixa eu ver. Ah, não tá bom assim, não. Só 3 mil só. Aê, né, tem... Vocês viram, né? Tem que ter cuidado. Bom, a esperança é a última que morre, você não acha? Você tá com o último. Oi? Tô, 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 tô. Mas eu acho que a Lilia foge, hein? Mas vamos, vamos. Nossa, bom, moleque. Você é o cara, velho. Ai, caramba, meu, eu te desativou porque ele morreu. Tá bom, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Lilia, 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 por favor. Consegui, consegui, consegui. Puta cola, vou mamar, vou mamar, calma aí. Vou não, vou não, é o Dario, eu achei que era a Masha. Boa, boa. Tá bom. Deixa o maníaco, deixa o maníaco, deixa o maníaco. Rapaziada, na próxima eu tô procurando outro mid lane pra nossa partida, tá bom? Jogou muito com ela, valeu, mané. Boa, jogaram muito. Ai, Dario, por que você não é assim? Só fala o necessário, ó. Parece um papagaio, moleque. É, pra um experimento. É, psicológico. Toma. Boa, seu mid lixo. O IA que me xingou lá vai ser o velho lixo. Ó, não tinha que tentar agora se mid... Ó, se bem que quase caiu a T2, hein, velho. Só vou puxar essa próxima wave que tá vindo, mano. Vamos pro mid ou cola? Pô, dá pra mim tem... Tipo, se alguém vier comigo, vamos nos cola esse cara, né? Tô com o nome, já. Não, respeitei, velho. Ai, vai, vai, vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Tô saindo, marquei. Nossa, boa, boa, boa. Tô tirando des-stack. Nossa, boa cola. Sai, Lilian. Puta nela, puta nela, Adrian. Calma, eu tô sem o derp. Vou botar no clínico pra conseguir pegar ele aqui. Uhum. E aí, Urubu, beleza? Família, quase 150 likes aí, mano. Deixa o likezinho que não deixou na humildade. Nossa. Acha tá sinistramente forte, tá? Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Continua no bot, continua no bot, Adrian. Vai lá. Se bem que eu... Ah, não. É, leva esse cliente e leva a torre lá, vai, mano. Salve. A gente é um 6, velho. Filha da... Eita, até travou meu pocket. Ele me levantou em cima da torre. Mas tá bom, eu tirei Lilian no mid. Você morreu pro maluco que tá um 6. Mano, eu dei stun, o cara flash, mano. Tá, vamos lá, enfim. Defende aí, que eu vou depender aqui o bot. Ué, Evelin, você tá sozinha, Evelin. Cuidado aí. Se não, você tá priorizando muito a kill e tá esquecendo o resto, velho. Ô, Colo, tem o ult e tem o inspirar, tá, velho? Seu blue já virou caneta. Ó, ultou, maravilha. Nossa, boa cola. Tá me tancando já, hein? Flash do Minotauro. Morri, 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 morri. Nossa, tá enchendo o saco. Vou fazer o imune agora. E tá tancando, exatamente. Mas isso aí tudo é porque vai vir a skin coffee dela, né, velho? Ela, Paquito, vai ficar forte. Pode esperar pra ver. Paquito vai vir a Terry, pô. O Valiar vai ser o kill. Se assistir o Banga semanal, eu saberia, rapaziada, né? E aí, velho. Eu acho assim, o 9 tem HP, velho. Só que eu morri. Morri demais. Não, 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 não. é que quem tem que ter medo né mas ela mas de antemão já visto que provavelmente a skin da da maia da marcha vai vir censurada tá cara igual no honor of kings china então censura lá cara e quem queria ver um par de melões velho não vai rolar cara é bom pior que a marcha mais ou menos qual foi a ult da lille Mano, eu acho que eu não falo o Dard, mas tem que sentir assim, tá? Ainda não trolo ele. Porra, aí tu tira meu stack, mas tá bom, boa. Peraí, sai imune? Me foquei. Padrão, você tá achando que é você de ADC? Tá bom, não vou aguentar não. Sorinha bonitinha, vamos ver quantos pontinhos. Você desiste desse win aí, tá bom, MVP. Ó, beleza, top 10. Voltamos pro top 10 BR-1-1, cara. O foco é pra nós cair entre os top 4, será? Tem uma boa, né? Esse top 4 ali já vai ajudar bastante, cara. PTzinha filé, emo contra os mana aí. Só que malmar os brasileiros, né? Não tem jeito, é o banco. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up on breathless. Anxieties infectious. I feel so defens...